Senhoras e senhores, então agora nós vamos estabelecer contato ao vivo com as cidades de Macaíba, no Rio Grande do Norte, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Bom Conselho, em Pernambuco e com a cidade do Rio de Janeiro. Vamos iniciar chamando a cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte, para a saudação da governadora Rosalba Ciarline. Bom dia, presidenta Dilma. Nós estamos aqui ao lado de 500 famílias, num dia de muita emoção, de muita felicidade, com o ministro Garibaldi, com a prefeita Marília, representante do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica, o nosso superintendente da Caixa Econômica, Roberto, que já deu um depoimento aqui que emociona, porque ele, quando criança, morou em casa de Taipa e sabe o que é o valor de ter uma casa digna, uma casa boa, uma casa própria. Mas eu quero aqui chamar, dona Laíde, vem cá, dona Laíde. Dona Laíde é uma das beneficiárias, presidente. Ela é mãe de oito filhos, já é avó, bisavó e já tem um tataraneto. E está realizando o sonho maior da sua vida. Ela me disse que esse dia ela não vai esquecer jamais, vai guardar no seu coração, porque ela agora tem um cantinho, tem paz e tem segurança. E graças, presidenta, ao seu programa Minha Casa Minha Vida. No Rio Grande do Norte, presidenta Dilma, nós já estamos chegando a mais de 30% de redução do déficit habitacional. São 37 mil casas contratadas e 26 mil já entregues. E nós queremos aqui, mais uma vez, dizer da nossa vontade, e sei que é da senhora também, de poder fazer mais. De poder trazer essa alegria, essa felicidade a milhares que estão aguardando. E eu tenho certeza, presidenta, que unidas as prefeituras do Rio Grande do Norte, o governo do Estado e a sua sensibilidade, a sua determinação, a sua vontade, vamos fazer mais. Nesse momento, presidenta, nós já tivemos um investimento de 2 bilhões e meio de reais para a realização dessas moradias. Isso é muito importante, porque a senhora sabe que o Rio Grande do Norte está vivendo a maior seca dos últimos 50 anos. E para amenizar esse sofrimento, a casa própria, além de trazer felicidade, alegria, ela também traz oportunidade de emprego e renda e de ativar, circular recursos nos municípios que estão passando por essa dificuldade. Parabéns, presidenta. Conte conosco e vamos fazer mais. E viva o Brasil com justiça social. E agora nós chamamos a cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, para a saudação do governador Tarso Genro. Senhora presidenta, estou aqui com o prefeito Arivanazzi, no bairro São Miguel, condomínio Malta. Está lhe representando aqui o nosso querido ministro Pepe Vargas. E a minha mensagem é uma mensagem de reconhecimento, presidente, e de agradecimento. Aqui em São Leopoldo, nos últimos oito anos, sete anos, foram construídas 10 mil habitações pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Hoje estamos entregando aqui mais um conjunto de habitações para uma população de baixa renda. Nós já iniciamos aqui a nossa solenidade e as pessoas estão com o seu coração transbordando de alegria e de reconhecimento. Então, eu, em nome do povo gaúcho, presidente, e festejando um milhão de habitações e mais um milhão de habitações contratadas agora no seu governo, manifestando, portanto, este reconhecimento, essa alegria. A questão habitacional, presidenta, ela, no projeto do governo do presidente Lula e no seu governo, é um elemento da política de desenvolvimento, de desenvolvimento que só tem nexo ser pensado como desenvolvimento econômico e social. E um programa habitacional é precisamente o enlace desta visão de desenvolvimento integral, que não olhe apenas números e que não vê apenas números, mas vê pessoas reais, trabalhadores reais, população real do nosso país. Em nome do povo gaúcho, presidente, senhoras e senhores, senhoras e senhores, vamos agora com a vez de Bom Conselho em Pernambuco, onde se encontra o vice-governador João Lira Neto. Presidenta Dilma, vice-presidente Michel Temes, senhores ministros, deputados, senadores, aqui nós estamos na zona rural do município de Bom Conselho, a quase 300 quilômetros da capital do Recife. E aqui estamos em companhia da ministra Luísa, da prefeita Judite, dos representantes do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal, lideranças comunitárias. E eu fico muito feliz de estar aqui, presidente, e concordar com o ministro Aguinaldo, que esse projeto é muito mais abrangente do que a simples entrega de uma casa. Eu vi o Hildo, na sua presença aí, começar a iniciar uma vida cheia de esperanças com a casa própria. E aqui eu estou diante de uma plateia de 300 agricultores, mulheres, homens, jovens e crianças, junto de dona Maria Antônia. Maria Antônia, que tem 83 anos de idade, mãe de nove filhos e avó de 54 netos. Da mesma forma que o Hildo entra numa vida de esperança nova, aqui a senhora proporciona o reconhecimento, a gratidão. Tantas secas, e aqui recebe a casa das suas mãos, da Caixa Econômica Federal. No reconhecimento a essa brava gente nordestina, que consegue sobreviver com tantas adversidades, com tanta luta e, acima de tudo, com tanta bravura. A senhora e ao seu governo, ao presidente Lula, a nossa gratidão e o reconhecimento pelo que a senhora está fazendo em prol dos mais pobres, dos mais carentes, principalmente do Nordeste brasileiro. Entrego agora a dona Maria Antônia à sua casa, depois de 83 anos de vida aqui no Nordeste Pernambucano. E, por fim, vamos chamar agora a cidade do Rio de Janeiro para a saudação do governador Sérgio Cabral. Alô, alô, presidenta Dilma, bom dia. Bom dia, nós estamos aqui na Mangueira, eu queria chamar o prefeito Eduardo Paes, queria chamar a ministra Miriam Belchior, vem cá, Miriam, chamar o Pesão, vem cá, Pesão, e o Bittar, e dizer o seguinte, presidente, estamos aqui no berço do samba do Rio de Janeiro, na Mangueira, para agradecer a esse feito extraordinário, depois de 30 anos do Brasil parado, a senhora e o presidente Lula tomaram a iniciativa de retomar a produção da Constituição Civil, sobretudo para a baixa renda. O Minha Casa Minha Vida é uma revolução social, é uma revolução econômica no Brasil. Parabéns à senhora, parabéns à Miriam, parabéns ao governo brasileiro, à Caixa Econômica, ao meu abraço ao Hereda, à Nelma aqui no Rio de Janeiro, a todos os trabalhadores da Caixa, a todos os trabalhadores da... ...gerando renda, gerando emprego e, sobretudo, dando dignidade a milhões de brasileiros. Contem com o Rio de Janeiro, eu passo a palavra ao Eduardo Paes, que quando foi lançado o programa de 2 milhões de habitações, foi a capital que mais produziu Minha Casa Minha Vida no Brasil. Fala aí, Paes. Fala só rápido, a presidenta Dilma sabe que aqui no Rio não tem Cabral sem Paz, nem Paz sem Cabral, mas só queria dar um recado grande, eu sei que a presidenta Dilma, com esse programa fantástico, que é o melhor programa disparado do Brasil, do governo federal, de todos os governos, é a Minha Casa Minha Vida. O Rio, na primeira edição, a cidade do Rio, teve orgulho de ser a cidade campeã do Brasil. Então, eu quero dizer para todos os prefeitos, e comandado aqui pelo nosso deputado Bittar, eu quero dizer para todos os prefeitos do Brasil, que hoje eu estou fazendo aqui via satélite, não sei que via que a gente está, estou fazendo um desafio que o Rio de Janeiro, de novo, no Minha Casa Minha Vida 2, com 2 milhões de unidades, vai ser a cidade campeã do Brasil, que vai entregar mais casa para o nosso povo. Obrigado, presidenta Dilma, obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, nós convidamos o presidente do Banco do Brasil, o senhor Aldemir Bendini, e o senhor Virgílio Vilar Brasileiro, diretor-presidente da Engemate, a assinar o contrato do empreendimento Parque dos Caetés, no bairro Benedito Bentes, em Maceió. O empreendimento vai beneficiar 2.976 famílias, com renda familiar de até 1.600 reais. Para assinar o contrato de construção, do Residencial Paranuá Parque, convidamos agora o governador do Distrito Federal, o senhor Agnello Queiroz, o presidente da Caixa Econômica Federal, o senhor Jorge Hereda, e o senhor Ricardo Valadares Gontijo, presidente da Construtora Direcional Engenharia. O projeto, localizado na região administrativa do Paranuá, será formado por 27 condomínios e vai beneficiar 6.240 famílias com renda de até 1.600 reais. Aplausos. 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 Obrigado.